Gente, já coloquei a árvore aqui para o vento tirar um pouquinho do pó Está ventando, porque mesmo embaladinha sempre tem uns resíduos Fica um pozinho, aí eu estou deixando aqui arejar um pouco para depois decorar ela Chegou o dia, as crianças estão desesperadas porque ainda não montei a árvore Eu monto sempre no finalzinho de outubro e elas estão aqui me cobrando Olha, já consegui abrir tudo isso aqui, eu gosto de abrir em forma de um X Para dar uma preenchida, olha só Tem uns cantinhos aqui embaixo que eu vou ter que preencher com aquele festão Aqui a gente chama festão, mas é aquele cachecol verde Em cima também, dá uma preenchida Ela está assim, bem magrinha É gente, iniciando aqui, fazendo o nosso almoço Hoje vai ter o almoço completo, todo fresquinho, aquela comida bem caseira Feijãozinho, arroz e também vou fazer um tilápia O tilápia está bem fresquinho No final de semana o amigo do meu pai pescou E ele estava vendendo O filé saiu por 20 reais o quilo Então eu comprei 2 quilos Saiu 40 reais e está bem fresquinho Nossa, uma delícia, né? Pescado assim, pesqueiro O peixe fica mais saboroso, né? Quando é fresco Deixei aqui o meu feijãozinho de molho, né? Olha, eu vou tirar essa água Aqui eu vou temperar só com o alho mesmo Tem umas 3, 4 cabecinhas de alho E aqui o azeite Vou temperar já o feijão, né? Antes de cozinhar ele, olha Vou colocar aqui na panela E refogar o alho e já colocar o feijão Gente, assim facilita, né? Se não fico depois cortando o alho Para temperar, não, né? E aqui, olha Nossos filézinhos Vou tirar aqui logo E colocar o restante na geladeira, né? Para não ficar descongelando à toa aqui, né? Que delícia, né? Esse, para mim, é o melhor peixe Gente, é o mais saboroso, né? Que delícia, né? Tchau, tchau. Olha, gente, vou começar o nosso preparo aqui do nosso peixe, tá? Antes eu colocava limão, né? Mas eu vi muitos lugares falando que o limão, ele cozinha o peixe, né? Tira os nutrientes do peixe. Então, eu deixei de usar o limão, né? Agora eu só uso esses temperinhos aqui, ó. Esse aqui não pode faltar, né? O limopepe, né? Ele é muito bom, que contém o limão, né, gente? O limopepe, né? Por isso esse nome também. Coloca um pouquinho só de colorau, não muito. E um pouquinho de pimenta do reino, né? E aqui a gente tem, ó, dois dentinhos de alho pequeno, tá, gente? Não exagera no alho, não, tá? Senão não fica bom, não. E o sal, né? Vou colocar o salzinho. Não vou empanar, porque eu gosto de sentir mesmo a textura do peixe. Adoro esse peixe aqui. Então, eu não gosto de empanado, tá? Posso ele bem fritinho. Eu não gosto de empanado, tá? Vou usar o óleo, que tem que ser bastante óleo, tá, gente? Ó, gente, o óleo tem que estar bem quente, tá? Faz esse barulho aqui, ó. Tá quente, tá? É isso que você deixa até dourar as bolinhas, pra depois virar. Não pode virar antes, porque senão ele vai dar, ele vai se despedaçar, tá? Ó, deixa ele fritando. Enquanto isso, eu vou fazer um purê de batata, né, gente? Aquele batata menorzinha era pra outra receita, Mas como eu estou fazendo um filé de estilata, né? Vou fazer um purêzinho, pra ser de acompanhamento, né, gente? Vamos só um pequenininho, ó. Só pra gente, só um pequenininho, né? É da cor, só pra gente avançar, né? Vou mostrar pra vocês, ó, como está douradinho aqui, ó. A pontinha, tá a hora de virar ele, tá vendo? Ele vai pra lá, vai pra cá e não se perda. Ó. Ó. A pontinha, tá não tem problema, ó. Tem que pegar o seu peixe. Tem que deixar ele dourar antes do seu ar. Tá vendo que ele já é pronto? A gente já cozinhou, né? Eu não vou amassar elas aqui, né? Eu não gosto de colocar nada, gente. Só colocar o creme de leite, né? E a manteiga, né? A margarina, que eu sempre falo de manteiga, mas a margarina, tá? Não gosto de colocar cebola refogar, não, gente. Eu gosto do purê assim, mais simples. Eu gosto do purê. Eu gosto do purê. Tá vendo, gente? Olha a textura, ó. Olha aqui o nosso almoço de hoje. Purezinho de batata pra acompanhar o filézinho de xilápia, né? Como vocês viram, ó. Não quebrou nenhum, né? Que delícia, né, gente? Chega da água na boca. Aqui a saladinha. O arroz, o feijão. Tudo fresquinho, gente. Que delícia, né? Agora bora almoçar que já tá passando da hora. Fiz uma mesa aqui, ó. Coloquei, tipo, um trio aqui pra dar uma mudada, né, gente? Olha que lindo. Coloquei esses guardanapos aqui porque o Ricardinho tá usando pão de prato demais, gente. Limpa a boca toda hora. Então, coloquei os pães de... Esses guardanapos, né? Olha como tá bonitinho. Que lindo, né, gente? Aqui um suquinho pra acompanhar de uva. E bora almoçar, né? Gente, acabamos de comer e também de limpar a cozinha, ó. Assim que eu termino de comer, eu já vou direto pra pia, gente. Tava cheio de panela. E a lava-louças não lava, né? Só os pratos e os copos. Então, já deixei a cozinha toda limpinha. Olha aqui, ó. Tá toda limpinha, né? E tem roupa na máquina, né? Que eu vou tirar agora, né? E vou colocar os lençol de cama que eu tirei hoje do quarto das crianças, gente. E vou mostrar pra vocês como eles vão sair depois. Todo amassado, gente. Mas depois a gente dá uma esticada na cama e eles ficam ótimos. Vou tirar as roupas que já secaram. Vou tirar as roupas secas, né, gente? Aqui. E colocar outras. Ó, já tá tudo sequinha. Olha, a sujeira fica aqui, ó. Sempre na borracha, ó. De cabelo, pelos. Ó, o short do Ricardinho sequinho, gente. Olha isso. Vou colocar aqui em cima. Vou tirar esses aqui. Vou lavar os lençol e o edredom da Júlia. Aqui, ó. E colocar assim. Olha aqui, ó. Bem sequinha. Chega a estar quente. Olha. Lavei no misto, né, gente? Porque tinha, né, ó. Roupas de algodão com outro tecido. Então, coloquei no misto. Aqui, ó. Tem aqui, ó. E lavou super rápido. Em duas horas e meia, ela fez todo o processo de lavar, secar, sabe? Foi bem rápido. Porque a roupa não tá suja, né, gente? É só pra tirar o suor mesmo, né? Agora, quando a roupa tá suja, aí sim, né? Aí, a gente precisa colocar na pré-lavagem, uma lavagem mais intensiva, né? Que é essa daqui, ó. Quando a roupa tá mais suja, né? Mas aqui é só roupa de suor mesmo. Eu vou colocar esses aqui, ó. Edredom da Júlia. Esse edredom aqui, gente, não é muito grande, não. Olha, a gente já coloquei aqui embaixo, né? Já liguei ela. Ó. Tirei a água quente. Coloquei a secagem. E agora ela vai calcular aqui pra mim. Olha aqui, gente, ó. Em três horas e oito minutos, ela vai me entregar em tudo completo, né? Lavagem, centriculgagem e a secagem. Vendo, ó. Ela fica girando assim, ó. Porque ela tá calculando, sabe? O peso, o tecido, né? Que eu deixei aqui, ó, ligado na inteligência artificial. Então, ela analisa o tecido, né? Quanto que vai pesar pra ela entregar o tempo aqui que vai dar tudo isso, né? Olha, gente. Tirei agora, né? Que eu cheguei agora, né? Tirei agorinha. Olha como ela tá. Vou forrar na cama dela, que ela gosta desse edredom aqui, ó. Já vou forrar pra vocês verem como ela tá. Olha, gente. Já forrei aqui na cama dela, ó. Dei um esticado assim com a mão, ó. O dela não ficou tão amarrotado quanto o meu. Olha esse aqui, ó. Não sei. Eu acho que é o tecido, né, gente? Eu acho que esse aqui deve ser mais de algodão. O meu deve ser outro tipo de tecido. Olha aqui, ó. Tá bem esticadinha, né? E sequinha, né, gente? A Júlia aqui, ó, praticamente toda semana eu tenho que lavar, né? Porque ela é alérgica, né, gente? Se eu deixo muito tempo, aí fica pó, ácaros, né? Então ela fica espirrando toda hora. Olha, gente, o edredom, né? Que eu lavei no vídeo anterior. Já deixei ele aqui, ó, embaladinho, guardadinho, né? Ó, gente. Tá bem embaladinho pra guardar, né? E deixar aí pro inverno, porque, meu Deus do céu. Lavar de novo isso aqui, só por Deus, né, gente? Agora é só guardar. Olha, gente, acabei de lavar o cabelo. Acabei não, né? Que eu fui ali na farmácia, né? Pra ele secar naturalmente. Olha como ele tá, ó. Ainda tá úmido, né, ó. Tá secando naturalmente. Tô deixando pra ver, né, como fica, né? Sem chapinha, sem escova. Mas dizem que é muito bom secar, pelo menos com o secador, né? Pra ativar o produto, né? Pra tá sempre ativando. É bom sempre passar o secador, né? Mas como eu quero ver como está, né, gente? Olha isso aqui, ó. O ruim é as pontas, né, gente? As pontas ficam complicadas, né? Fica bem feio. Mas aqui não, ó. Ó como fica, ó. Fui ali na farmácia, gente, comprar uma coisa e vim com outras coisas. Vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei pra vocês que vale muito a pena comprar, né? Que tá super em conta e é maravilhoso. Olha, gente, esse creme aqui vale a pena comprar, viu? É muito cheiroso, ó. E o valor dele é muito baratinho, né? O cheiro é excelente, ó. Ameixa negra. Nossa, é aquele do Boticário, sabe, gente? Tem o cheiro dele. Se vocês forem na farmácia, gente, cheira esse creme que vocês vão amar. Tem o mesmo cheiro daquele ameixa negra do Boticário, sabe? Muito gostoso. Aí eu tenho que ter, né, gente, isso aqui em casa, né? Que é band-aid, as crianças machucam até eu mesmo, fico me cortando, né? Escova. Que lá também tava baratinho, né, gente? E da oral B ainda. E isso aqui, gente, olha. Minha irmã reclama direto que em todos os lugares que ela passa tá mais de R$25,00. Um desse aqui. Aproveitei, né, que ainda tá R$20,00. Comprei. Comprei essa esponjinha aqui, ó. Que a Júlia, meu Deus do céu. Tá usando tudo que é meu, gente. Comprei esse aqui pra ela, né? E também comprei esse corretivo, gente. Alguém de vocês já usa? Né? Se vocês usam aí, ó. Fala se é bom, se vocês gostou, né? Ó, esse aqui. Eu comprei baratinho ali na farmácia. Tá bom R$11,00, né, gente? Experimentar, né? Não custa nada. E é isso, gente. Fui na padoca. Olha o que eu voltei. Como diz a Virgínia, né? Me mimei. Me mimei. Me mimei. É isso aí, né, gente? Fui comprar bateria disso aqui, ó. Que vai três baterias, né? Ó, esse fio de pada. Ó. Agora ele tá bem forte, né? Mas daqui a pouco, Fui. Não dura muito, né? Eu comprei pra colocar no meu presépio, né? Ó. Gente, olha como ficou a minha árvore de Natal. Que linda, né? Olha as luzes. Olha. Tá lindo, né, gente? Olha a estrela. Essa é a decoração. Olha aqui meu presépio. Que coisa mais linda, gente. Ó. Aqui eu coloquei o cordão de fada, né? Aqui, ó. Pra clarear o presépio. Que lindo, né? E desse lado eu coloquei aqui, ó. Fiz essa decoraçãozinha, ó. Com essa madeira. Pra ficar bem rústico, né, gente? Eu queria colocar um pinheiro aqui, né? Eu ainda vou comprar um pinheiro pra colocar. Aqui eu coloquei sal grosso, né? Pra simular a neve, né, gente? Mas ficou uma graça, né, ó. Deixei a luz apagada pra ficar melhor, né? Pra vocês verem. Olha essa árvore. Como está decorada. Ficou muito linda, né? Olha desse ângulo aqui, ó. Na sala. Como ficou lindo, né, gente? O encanto do Natal, né? A gente fica encantada com as luzes, né? Agora ela apagou. E aí vai acender tudo de volta. Olha que coisa mais linda, gente. As luzes deixam a gente muito encantada, né? Agora falta ali embaixo os presentes, né, gente? Logo, logo colocar ali umas caixas de presente, né? Pra criançada. Agora vou acender aqui. Pra vocês verem na claridade, ó. Que lindo. Tá bem preenchida, né, ó. Com festão, gente, ó. Ele preenche super bem, né, ó. Não deixa mostrar lá dentro, né? Ficou bem preenchida, ó. Ficou muito linda. Gente, esperei escurecer, né? Pra mostrar aqui, ó. Pra vocês a varanda. Com esses ledzinhos. Eu gosto muito de cascata, né? Muito lindo, né? É, gente. Vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham curtido, tá? Deixe o seu like e o seu comentário aqui abaixo. E vejo vocês no próximo vídeo. Fique com Deus e até lá. Tchau! Tchau!